Uma das ações publicadas no recém-lançado livro Defesa e Meio Ambiente, que norteia as práticas sustentáveis no âmbito de defesa, é a reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz. A obra, que é considerada de grande importância para a estratégia de defesa do Brasil, é uma parceria entre os Ministérios da Defesa, Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, entre outras pastas, e também da Marinha e Força Aérea, no apoio logístico. Um incêndio ocorrido na estação, em 2012, gerou aproximadamente 900 toneladas de resíduos, os quais foram coletados seletivamente e trazidos ao Brasil para o correto manejo. Hoje, a obra atende aos itens relacionados no Protocolo de Madri, que impõe rigorosos procedimentos no aspecto ambiental. O contra-almirante Renato Melo, que é o secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, explica a importância do projeto e como ele tem sido realizado sob a ótica da sustentabilidade. Para todo o desenho da nova estação, diversos fatores foram considerados, especialmente os fatores ambientais, ou seja, procurando minimizar ao máximo os impactos da reconstrução e da estação sobre o continente, que é um continente altamente sensível sobre o ponto de vista ambiental. Por exemplo, o uso de energias renováveis, energia eólica, energia solar, por exemplo, minimizando o uso de geradores e combustíveis fósseis e aspectos com relação ao isolamento da estação, ao posicionamento dela com relação à praia. Enfim, são aspectos extremamente importantes e altamente considerados por ocasião do projeto. A presença do país há mais de 35 anos já permitiu o desenvolvimento de algumas pesquisas, muitas pesquisas na área e nós temos certeza que os resultados dessas pesquisas trarão para o país alguns benefícios. E a intenção do Brasil, como um todo, é exatamente a permanência e a continuidade desses projetos. O meio ambiente é fundamental para o nosso dia a dia, para a nossa saúde, para a extração de recursos. Eu acho que as coisas podem conviver harmoniosamente, tanto a exploração e explotação quanto a sustentabilidade é a manutenção da saúde e do meio ambiente.